Salve galera do Mafo Super aqui com vocês, seu é o João, vamos garantir um troque com o Banjo de Kazooey. Se reparem, enquanto tem um banjo dormindo, tem um outro cozinhando lá. Troque com o Banjo de Kazooey. Esses episódios vão concluir a fase do pântano, e precisar de passar sempre a gente concluir a fase do esgoto, é que faz tempo que eu... Já faz tempo que eu joguei. Ah tinha isso aqui. Calma. É, a fase de passar foi a do esgoto e acho que vai ser a do pântano, se eu tiver certo. É. Eles podem ver ali a estatua giganteca bruxa. Aqui lá a gente acontece a irmã da bruxa. Tá vendo que ela ganhou a competição das bichas sujas. Aqui a gente vai precisar tirar as bichas da Kazooey para ele subir. Tudo bem. Só não sei se a gente completou aqui o quadro de negócio. Vamos ver aqui. A gente já completou o quadro do pântano. Ah peraí não, tem uma coisa aqui que eu esqueci. Eu não posso dar aquelas botas. Aqui ó, a fase de novo. Ela já falou isso, não é? Tá, beleza. É só isso. E aqui a câmera. E... Mas tinha que ter... Tem o meu negócio de ficar alguns bichinhos aqui do lado para querer te matar. E qual o nome daqueles bichos? Sei lá, uma... Eu esqueci o nome. Aqueles bichos daqui... Não é uma hiposa, é... A Dany. Ali tem um sapo... Venenoso. E nós matamos ele com uma cambalhota. Mas esse sapo não é realmente venenoso. Deixa eu pegar aqui o ovo. Deixa eu falar aqui com a toupee. Essas são as bordas de lama. Tá, já aprendi todos os momentos que tem essa área. Tá, basicamente ela usa aquela bota lá para passar na lama. Ah, aqui tem esse bicho aqui. A gente precisa dar comida para eles. A gente precisa... Pronto. Pronto. Eu tenho que ficar distribuindo comida entre eles. Aquele ali também que é o ovo. Deixa eu pegar aqui essas pinhas sem enganação úteis. Essa fase. Eu acho. Acho que eu tô com um negócio de cheiro. Ela só pega o negócio para eu poder andar uma lâmpada... Andar uma parte que não tem lâmpada. Eu vou justamente na parte que não faz sentido me cortar as botas. Deixa eu subir aqui. Ah, ovo. Pronto. Matei o sapo direto e peguei a pena dourada. Tem que salvar aquele dragãozinho lá, o Spyro the Dragon. É como eu chamo esses bichinhos. Como sempre, seguindo as regras de jogos como... Como Lego e... Será que outros jogos? Eu lembro que tinha um monte de jogos que tinham essa regra que... Você está perdido e chega a seguir o dinheiro. Ah, mesmo. Final Fantasy que a gente fez a live ontem. Que a gente tinha feito a live recentemente. Resumo esse vídeo que está sendo gravado... Alguns dias depois da live do Final Fantasy. Pronto. Quem não entendeu, vai lá na live do Final Fantasy para ver. Como é que a gente vai gravar uma... Outra live. Então, não sei se eu tiver um... Que eu vou manter... Que a gente vai manter aquela outra live. Como se... A gente... A gente vai deletar ela. Mas enfim, eu estou aqui para o Banjo de Kazooie. Ixi, porque eu estou comando tempo. Ela não gosta de mim. Vocês estão vendo esse ovo gigante aqui? Bom... Só uma forma de... Eu tenho que fazer esse ovo chocar... Na marra. Vai ter uma vida aqui em cima. Tipo a sociedade que disse que eu não ia conseguir. Como é que eu quero dessa parte aqui mesmo? Vai ter um ataque da Kazooie. Aqui, sobe. Aqui. Um do ovo. A gente tem que bater esse espadaco aqui. Espadaco não. Band-Aid. Cancer. Onde que é o que vai ter uma peça, se não me engano. É, uma peça de ouro. É. Uma peça de ouro. Tum,epra,antul. Ixi, já tem alguém assistindo aqui a live? E aí ó. Já pego aquela espécie de ouro... Mas eu não vou esperar o bot chegar Porque eu não posso pisar nessa lama. Porque... A lama, aparentemente, não gosta dos ursos. Lama não. Isso aqui não é bem lama, é água do Pantano. Enfim, tem uns bichos aí, umas piranhas nessa água que me mata se eu pisar nela, na água descalça. Pronto, aqui é a zona segura. Salve nessa vitória regia que anda pra poder chegar lá. E olha lá, uma penha dourada. Eu não tô com as botas pra conseguir pegar ela. Só que se aperta, você vai liberar uma peça em algum lugar aqui. Eu tenho tempo pra chegar lá. É, tem. Corre. Com calma. Com precisão. Aí, olha esse bicho que eu tava falando. Ah tá, esse sapo aí agora quer me desafiar pra uma briga. Deixa eu usar aqui o escudo dourado direto. Toma, Deus. Eu acho. O segredo que o antigo sal me ensinou. Usei a penha dourada pra matar os inimigos. Pronto. Agora pra ele conseguir a peça dourada. Ah, pra gente ter pegado agora foi acidental. Tem ali a tartaruga. Peraí, onde é que a gente tava antes? Ali. Bom, então cara, a gente já conseguiu agora aqui a... Vamos ver se a gente consegue aqui alguma peça. Vamos lá pegar as brigadinhas. Não me falem agora. Vamos lá pegar as brigadinhas. Agora a gente pega as que sobrou aqui, aqui tem um Spyro de Dragon, esse Spyro de Dragon colorido, é o Diagão Spyro Arco-íris, pra quem não tá entendendo a piada é o negócio do Wigwalt, esse Diagão Arco-íris, Spyro ele é o Spyro de Dragon, Spyro de Diagão aqui, que nome, pegar aqui os ovos, aqui eu preciso ficar despejando os ovos dentro da boca dos jacarés aqui, o jacaré prateado, tá prateado dourado Pronto, agora vai surgir outro ali, a gente vai ter que pegar o negócio lá e vai acabar entrando o caminho, então a gente não vai focar neles agora, a gente vai ficar primeiro no que tiver mais fácil aqui, porque eu não lembro o que é direito, mas não é lá, é só isso que eu posso dizer, deixa eu pegar aqui as nossas milicais, aí aqui tem as tartarugas, até vendo que os pés já estão viados, então o que a gente faz, a gente faz ela recolher os pés pra dentro do castro, as suas pés são vigiladas, então a gente vai deixar eles doendo, é a lógica de Wigwalt, aí é esses bichos aí que tinham que aparecer lá, essas libélulas, bateu a prática em aparecendo lá no começo da fase, eu acho, bom quando eu joguei até a hora que eu tava fazendo o teste dessa fase, elas tinham aparecido, pronto, agora eu busco o negócio, calma, beleza, pegando aqui a peça, que é como a galera te ama, não consegui aqui a peça do lado, que é a cabeça, do infinito, grande e né, estataul, estátua do musica de ninja, Tivin planeta." tá eu tenho que fazer o que ele tem que pedir o mesmo que ele fez ali para poder para poder me dar um prêmio aqui tudo bem a você primeiro você é segundo e você terceiro né agora vamos para a edição 2 tá até fácil fazer isso aqui também essa aqui é meio que aleatório quando rola porque eu lembro que eu tinha feito isso aqui uma vez é uma ordem diferente eu estou errando uma tratada que está imóvel pronto só por isso você vai levar duas agora vamos para a lição 3 eu vou ser você tá tudo bem tem que pedir para repetir aqui a lição e agora temos uma segunda pessoa assistindo que maravilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 movimentos eu acho que tem tartaruga morando dentro de uma tartaruga gigante tartarugas que cantam ainda por cima se elas usassem armas ninja e comece um pizza ai até vai né e sim eu vou continuar fazendo piadas da tartarugadinha enquanto eu estiver aqui É isso aí, o negócio aí que eu encontrei antes. Aqui, já dá pra esquecer disso aqui, o favo de mel, é o nome disso aí. No jogo, se você juntar todos, você ganha um ponto de vida extra. É uma vida, é um ponto de vida. E com seus pésimos, você aumenta sua barra de sangue. Agora estou aqui no lugar seguro. Peguei ali o Spyro do Drogon laranja. A gente vai pro cocodil e a gente vai pra cá. Ah, vamos pra cá primeiro. Será que tem uma Libello aí? Essas caras aqui a gente tem que desmagar elas. Elas liberam uns jump discos pra gente. A gente usa eles pra pular mais alto. Chegar onde a gente normalmente não conseguia chegar com tudo mais alto do normal do Banjo. Peguei aqui as notas musicais. Essas são importantes aqui no jogo. Eu vou saber um monte de coisa com elas. Pronto, a gente viu ali uma passagem pra pegar a peça que está dentro do estômago da estátua da bruxa. É que se você notava que antes você não vai ter notado é que tinha uma estátua da bruxa no começo e dentro do estômago dela havia uma peça. Só que não é pra eu pegar a peça. Aqui a gente pega um token e alimenta esse jacaré aqui. Pronto. Ali está o ultimo jacaré. E quando a gente completar ele a gente vai ter... Bom, a gente provavelmente já vai ter a alimentação dos jacarés, né? Gênio. Bom, deixa eu esvagar aqui só que a banca vai ter a peça dourada. Não, 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 não. Ia-ha. Ia-ha. Beleza, tem um monte de nota musical. Tá lá embaixo, mas... Pegar ela sem as botas é suicídio. Não tem bata por aqui perto, né? Que pena. Vamos pegar essa vida aqui pra compensar. Agora a gente segue por aqui. Esse bicho aqui. Esse bicho aqui, esse kocodilo. Então, essa aqui é só uma... Basicamente falando uma estátua, não é um kocodil de verdade. Até porque é só cabeça, né? Está aqui... Tudo bem que o negócio do tritúrgico devia ter sido o ultimo. Bom, tanto falo agora né, a gente vai voltar lá depois, pra completar aqui a parte do jacaré da fase. Com isso a gente sabe que a gente vai encontrar uma coisa muito importante aqui na fase, aqui. Você trata de me dar um palmo de mel, pra ocupar a minha vida né. Mano, esse jogo é como se fosse a vida desse furto. Não, não, não. Não, não, não. O Zecomeio. É, Zecomeio. Sempre o Banjo mesmo que foi vazio no Zecomeio, igual que eu fiquei com essa dúvida. Se alguém souber, bota aí no bate-papo, isso ajuda. Já a proposta, a gente também tem um canal no Youtube, agora que tem um monte de gente que está assistindo. um monte de outros vídeos do Banjo de Kazooie, que a gente já fez, bom que eu fiz. olhando, agora que o canal é mesmo, mas a gente mais alguns amigos aí. Pronto, peguei. não é só para constar essa aqui é uma parte do jogo que eu consumava a cair pra caramba eu recalmente quando estava testando essas partes primeiro vou explicar como é que é mais ou menos isso que eu faço é o primeiro joga a fase da minha própria ponta aí eu faço uma aí depois eu faço uma live já sabendo que tem que fazer é para facilitar que o banho de casa é um jogo que tem uma fase muito gigante é quase uma hora de vídeo toda a live então é facilitar já já fica sabendo mais ou menos que eu tenho que fazer o que é isso aqui agora a gente vai ter que voltar lá porque a gente tem que fazer uma outra coisa só que a gente caiu por isso de mim é o que eu me disser ai em algo que no começo tava falando que antes eu morria muito e agora ficou fácil aparentemente voltou a ser difícil se não é sim worms não 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 se algum de vocês também essa live já jogou banjo de kazooie ou alguma das continuações que são banjo do twee Coloca aí no bate-papo Eu já não me senti tão... Tão solitar aqui nessa live Não, não Deixa eu desviar isso aqui porque eu não posso atacar enquanto estiver com as botas Pronto Morre, ligado Desgraçado Agora pego isso aqui Aqui atrás tem um bumbotoken É Vou ensinar vocês as manhas do jogo Desde... Hoje Peraí, antes da gente pegar aquilo lá Tem uma coisinha aqui que a gente pode pegar Sim Dá pra subir aqui esse negócio E ali Mas conseguem ver que tem um pedaço de... Um favo de mel Tem uma guerreira Peraí, não Não é pra me transformar agora Que não precisa pegar aquele favo de mel Peraí Aí Eu me transformo Calma aí que tá difícil Pronto Pronto Agora a gente ganha um ponto de vida extra Tem alguma coisa aqui Tinha um mumbo token aqui também Essa eu acabei de descobrir Peraí Peraí Pronto Agora a gente encontrou um... Peraí 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 Ele fez uma piada aí Porque a gente É jacaré E tem como fazer Bolsa Sapato com cor de jacaré Então É isso aí que o mundo tá zoando com a gente Agora a gente é A gente pode andar de boa pela água Porque As piadas não vão comer o cacodila Porque Ela é muito maior E mais forte que as piadas Embora esse nem maior do meu Mas enfim Não vou criar complicações aqui Não sei o que fiz o jogo Parece que tem uns casos que estão fazendo um jogo tipo Banjoca Azul no Kickstarter 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 Shoot do start Entender a piada É uma bosta A proposta A proposta Esse jogo que saiu pro Nintendo 64 Originalmente Aí depois que a Microsoft comprou a Rare Na Rare Esse jogo acabou indo pro Xbox 360 E agora tá na Rare compatibilidade E no Rare Replay Operação Rare É uma galera que fez esse jogo É a dona É a dona do direito de pão de ficar doido Com uma Microsoft Só que a Microsoft Mal fez jogo Mal pedi pra Rare Tem um assunto que ia ter que fazer Eu não sei se tava esperando Mas Ih, uma galera aí saiu Acho que vai ser porque eu tô Comecei a falar que não é que eu tô Sei lá Mas enfim Tem uma galera aí O que eu tava falando Enfim Até hoje Ela saiu numa continuação de Conker E dos outros jogos clássicos da Rare Como Como Bom Perfect Dark teve uma continuação Só que Só que Foi ruim Então Né As principais fontias da Rare Antigamente que era Conker Perfect Dark Bunch Kazooie A Microsoft não continuou Que pena hein A gente tá aqui no nariz do Jacaré Que é o Codido Sei lá Aqui tem esse bicho Que a gente Que fala um desafio pra gente Rho 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 Eu sou o Mr. Violet Se eu ganhar o jogo dele eu ganho uma peça de ouro Tem que comer esses negocinhos vermelhos aqui Quem comer mais primeiro Quem comer mais até acabar o tempo vem aqui Calma Nossa costumava perder um monte nesse jogo aqui Esse minigame aqui que tem no Banjo Azul Esse minigame aqui que tem no Banjo Azul A Microsoft também tem outros vários minigames aqui que a gente vai ter aqui como corrida Ehhh Não tem que ser... Ah 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 Tcham tcham, desbloquei uma conquista. Tá, eu me fio o jogo easy, agora vamos jogar o jogo mais difícil, tem que comer os vermelhos e evitar os amaias agora. Vai ter outro que vai ser mais difícil ainda, que vai ter os amaias também, você tem que eu ficar alternando com meus vermelhos e amarelos, amaias eu sei que são serpentes, eu sei que que são esses vermelhos, que tipo de bichos eles são, das toupeias, não, tô falando parte T, uma toupeia vai tá formando dentro da cabeça de um jacaré, que eu acordei, sei lá, tinha um Raft em real, pega minha chance de empate e acabou, agora vai pegar uma vida de um caminho. Hum, 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 hum. Beleza, vamos funcionar aqui, nossa morri ali, morri não, perdi uma vida ali, então completei aqui o jogo, vamos dizer aí, vamos dizer, eu perdi pra caramba nesse jogo aqui. Esse cara é gigante, se o jogo empatar ele ganha, porque ele é o tirador da cegas do jogo, então na maior que ele ficou para ele jogar a favor dele. Não, esse é mais uma, agora vem o último desafio, vamos mostrar o negócio ali em cima da tela e a cor que tiver aparecendo é o que a gente tem que comer. Tem uma forma de bem que eu faço, que é ficar esperando aparecer o negócio da cor, porque eu estou mais perto. Mantendo aqui a vantagem. Esse jogo aqui é assim, você tem que tentar manter a vantagem aqui. Minimum final de minigame. É fato? Ele venceu. Mate Mr. Vila ganhou o poder do Sr. Vila. É, não continuamos o jogo? Será que eu tinha uma vez com essa aí? Não, não, não. Eu vou morrer de novo. Não foi muito bom esse minigame. Acabou, eu perdi de novo. A outra estava melhor. Vou ter que sair porque eu não estou com vida suficiente para continuar aqui. Mais um é percar minha vida. Deixa eu pegar aqui o Mumbo Token. Acabei de cristal como eu chamo. É preciso pegar aquele favo de mel ali. Agora eu estou precisando mesmo de vida. Enquanto não souber o que falar, eu vou começar a cantar aqui do nada. Pronto, quebrei aqui o negócio. Estou reabastecendo aqui a vida. E eu vou começar a cantar. É, não dá para matriar aquele bicho contra o FrenFoundix. Jacaré ou crocodilo. O que é um jacaré? Ah, vamos dizer que é um jacaré, eu nem agora preciso encontrar o, preciso encontrar mais aqueles negócios que não vi, né, os, falam mesmo nome, aqui, essas casas aí de abelha. Aqui que eu tenho que encontrar vida nos jogos, ó cara, eu tô com pouca vida então, eu tenho que tentar vencer esse bicho aí o mais rápido possível, com o mínimo de tentativas. Então, eu já tô com quase todas as nossas brincadeiras, só estão três. Três peças musicais, três notas musicais e três peças douradas, olha só que iraninha. Que a uma eu vou conseguir com o crocodilo, a outra eu consigo aqui, a outra é pra o, pra ficar o do bichinho lá, o espardo de água. Cala, é muito fácil esse bichinho daqui, só que a câmera digica muito aqui no minigame, Ela quase não ficou muito bom com o conteúdo incrível desse jogo. Ela quase não ficou muito bom com o conteúdo incrível. Eu vou pegar o Joggle Eu vou pegar o Joggle Ah, seus cegos aí estão cegos aí, cegos aí, cegos aí, cegos aí, mais cegos aí, que o jogador que a máquina, porque, vamos concordar, a máquina nunca vai ser boa de comer os negócios aí. Bom, até agora eu nunca vi o seu pedido vermelho aí comendo o negócio, amarelo. Não, 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 perdi. Mas você vai ficar sem os negócios para comigo? Ah, eu vou apertar B aqui. Tudo bem, depois eu tento aqui passar o negócio assim. Agora eu vou voltar para pegar os outros negócios com o Bungie. Eu tenho que pegar os parodidrogon versão azul e alimentar o crocodilo lá. É só isso. Acabar bem rápido. Não. Não tem que ter uma pessoa aí assistindo a gente. Tem que voltar aqui para o Mungo, peraí, para termos de senso formar. Pronto, agora eu vou trazer o Bungie. Bungie Kazooie. Não Kroak Kazooie. Sim, isso foi uma piada. E bem ruim. Sim. Eu sei disso. Não. Ah, não vou conseguir chegar lá. Vou ter que ir pelo caminho mais longo mesmo. Vai na raça. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Boca bom trabalho. morre diabo pronto que a pena do lado agora a gente vai ter que fazer um negócio aqui para conseguir pegar mais e terminar que essa parte não tem que olhar Tchau! a gente alimenta aqui o recodilo em usar a peça que a gente vai ter que não 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 a gente vai ter que sair daqui porque não tem vida pra gente pegar mais aqui nesse mundo a gente já matou todos os inimigos e bom todos não ainda falta um só que aquele crio de light é dois de vida da gente tem ele deu até a gente então pra garantir que a gente não vai perder uma das nossas vidas aqui ah não tem negócio aqui o poder da causalidade salvando vidas como sempre se não me engano acho que talvez até tenha uma forma mais fácil de completar aquele negócio ali se não me engano se você pegar os running shoes que são sapatos que tem lá consegue ir mais rápido com o recodilo eu acho ou eu não sei eu esqueci de testar isso aqui antes da live bom ah quer saber eu não vou eu vou testar o negócio lá do running shoes depois eu vou testar o meu outro save que é o que dá mais avançado e ver se funciona porque no meu outro save eu fiz tudo negócio aí na raça eu nem testei esse negócio aí do running shoes que são sapatos que tem um lado do negócio pra gente pegar agora tem uma peça agora tem uma peça a peça morre desgraça tá antes da gente te ensinar aqui essa live você quer fazer uma última coisinha aqui tem pra gente pegar uma peça dourada com o gorila e o gorila o gorila e o gorila tá a gente precisa subir pra conseguir ter acesso ao topo da estátua Oh! Ah, no.. O que é isso? Enfim, a gente precisa ativar isso aqui pra poder pegar uma peça dourada que tem lá embaixo. Aqui é só um lugar muito alto, então não tem como a gente chegar lá por métodos normais. A gente precisa subir esse Jump Disque aqui. Aqui, então a gente vai cair justamente no local exato. Bom, com isso a gente consegue a quinta peça do Castelo da Gantilda, não é de nenhuma fase específica. Mas bom, enfim, a gente vai ensinando a... Peraí, não, ainda tem o último Italk pra fazer. Eu tenho que liberar a próxima... Ah, é mesmo, não dá pra liberar a próxima fase agora. Bom, enfim, eu ia liberar a próxima fase agora, só que não vai dar porque eu vou ter que dar um trabalhão pra poder pegar... Ah, peraí, não. Posso tentar? Ah, é só vou tentar do jeito de outro. liberar o portão da próxima fase. Não, 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 não. Isso aqui permite a gente andar na lama. Aí a gente cruza por aqui de boa. A gente precisa entrar ali. E a última peça que ficou era que ficou faltando aqui, ó. Se eu não conseguir descobrir uma forma mais fácil de liberar ela, eu depois tento fazer tudo na raça, né? Porque vai demorar pra caramba pra eu conseguir pegar aquela peça do crocodilo. Bom, aqui o negócio aqui. Aqui a gente libera a fase da Aveira do Natal. Frizz Peek. Pronto, sabendo os rapazes aí do Frizz Peek. E a minha voz já deu de tanto que eu tive que ficar falando aqui. Bom, enfim, agora eu pego essas botas. Eu não realmente preciso sair daqui, mas... só pra dar uma câmera live tomada assim. Gente, eu já fiquei uma hora aqui dentro da live. Bom, enfim... É isso, galera. A live vai se encerrando por hoje. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, nosso canal do Twitch. O nome é Morpheus Player em ambos. E beleza, falou e... É nóis. Tchau. 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 Tchau.